Gostosa Eu não quero não Agora A cabeça daquele carro Daquele troço do seu Zenil, do seu Sérgio Quer roubar tudo que é meu E eu fui roubar uma motinha Deixo pra nós, hein? Só que eu troquei uma motinha mais bonita que ela ainda Uma em sua madruga, viu? Aí não vai dar uma vultinha nela Aí vai ver O que é que tem bom no mundo, viu? Seu Jacó agora tem tudo Toma seus Zenil, do seu Sérgio Seus dois sem vergonha É, né? E eu fico olhando assim Você pode ficar andando assim não E se essa toalha Cair os outros caras vendo As coisas que é tudo seu Jacó, né? Hum, é tudo seu Jacó Tudo é Então vai buscar Jacó, tudo que você tem vontade Tudo? Tudo Jacó Fara de... Jacó Tudo meu? Ah, seu pilontra Pelo amor de Deus Toma seu Sérgio Zenil Homem de sorte aí, viu? Tchau 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 Tchau